sempre que acontece algo nesse sentido na nossa história como quando o Lula foi solto como quando o Lula ganhou a eleição em 2022 ou agora com a prisão prisão não né, ainda já estou sonhando longe, mas com a cassação do Dallagnol e as prisões também de Daniel Silveira, Gabriel Monteiro, Roberto Jefferson, podia ser o Roberto Justus também mas não é o pessoal vibra aqui eles sentem como se fosse uma vitória coletiva como se a gente tivesse realmente atingido um objetivo que lutamos por tanto tempo, juntos, enquanto canal, enquanto pessoas que estão no campo da esquerda, eu acho muito legal é um termômetro, as lives aqui são grandes termômetros sobre como isso impacta positivamente o nosso a nossa nossa vida né cara a nossa felicidade, a nossa alegria porque melhor do que as conquistas que nós possamos ter durante o governo Lula e teremos várias delas a vingança também conta como algo que nos satisfaz, não adianta esconder não adianta esconder, você não vai ficar feliz vendo o Collor atrás das grades? Pô, muita gente vai ficar, muita gente que está esperando esse momento desde os anos 90 e mostra também que esse tempo todo pra que o Collor realmente pagasse por tudo aquilo que fez, prova que o brasileiro é um cidadão pacato mesmo, porque o Collor em algum país que tenha a vingança como tônica da sua sociedade, ele também não estaria mais entre nós, já estaria já teria ido de Olavo de Carvalho há um bom uns 20, 30 anos viu? É, não tem como né cara é um negócio que a gente acompanha o dia inteiro e você vê tanto triunfar a impunidade né A gente viu cara sobretudo o Bolsonaro nos anos do bolsonarismo aí mano o cara falar que vacina dava AIDS o cara usar a roupa pra falar de negro agredir mulheres agredir a comunidade LGBTQIA+, mano puta, é muito foda tá ligado? Isso aí vai te minando cara chega uma hora que você se torna absolutamente descrente de que pô, não pega nada essa galera aí mano os caras podem fazer o que for rouba, rachadinha corrupção envolvimento com milícia o Collor você viu aquela cena patética dele fazendo assim com o braço gritando o nome do Bolsonaro tá ligado? Então aí quando a gente tem essas paradas é é é um alívio né cara é assim uma injeção de ânimo de que porra o cara vai puxar 33 anos de cana acho pouco provável o Collor deve ter o que? 65 né mano uma parada dessa aí já 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 mais de 65 talvez né mas mano só o fato muito mais muito mais ele tem 73 73 anos então 33 anos de cana o cara ia 96 anos de 100 anos de idade sei lá então a gente sabe que ele não vai ficar esses 30 anos preso aí mas só o fato dele tomar um 6 a 1 na orelha de ele de fato ser preso e ter que começar em regime fechado e ele fique 3, 4 anos em cana é o dele isso aí já é algo assim que cara é sem preço meu irmão e é uma injeção sem dúvida de ânimo né quando a gente vê figuras como Collor se fodendo Dalagnol perdendo o sendo caçado o Moro com muito medo de ter que pagar pelos crimes que ele cometeu Bolsonaro então cara foi uma boa semana e ao que tudo indica os ventos mudaram né é aparentemente sim tá aqui ó o STF forma a maioria e condena Collor a prisão por corrupção e lavagem de dinheiro seis ministros votaram contra o ex-presidente denunciado pela PGR por receber 29 milhões em propinas em caso de subsidiária da Petrobras defesa diz que não há provas contra o ex-senador né nunca tem a defesa tem esse papel inclusive né de sempre dizer que não há prova então vamos lá o plenário do STF formou maioria na quinta-feira ontem pela condenação do ex-presidente Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a corte julga uma ação penal em que o ex-senador e outros dois réus Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos são investigados por denúncias no âmbito da Operação Lava Jato segundo a PGR os crimes seriam ocorridos entre 2010 e 2014 quando 29 milhões da BR distribuidora empresa da Petrobras foram desviados como propina paga por empresas privadas ao ex-presidente em troca de contratos com a distribuidora até o momento o placar encontra-se em 6 a 1 pela condenação de Collor outros três ministros devem votar na próxima quarta-feira 24 o julgamento do caso foi retomado com o voto de André Mendonça seguiu o relator Edson Fachin pela condenação do político e ele disse o seguinte o terrivelmente evangélico entendo que Fernando Collor de modo livre e consciente por próprios desígnios solicitou e recebeu vantagem peculiar indevida em razão da sua função incluiu o Mendonça aqui no voto que deu ontem mas já está formada a maioria para a condenação de Collor que também paga uma multa nessa condenação exato então isso aí já é uma ótima vitória vai pagar multinha vai puxar cana Helder o principal é isso aí vai puxar caninha tá ligado e puta que azar que zica da porra que dá pro real Bolsonaro hein mano o cara é Bolsonaro aquele puta papelão tá ligado pagando ali entendeu porque que ele estava desesperado naquele vídeo lá que ele fica gritando Bolsonaro porque o cara sabia que ia azedar o pezinho do frango ele sabia tipo assim é o único caminho mano ou nós vamos botar esse miliciano aí no rolê de novo ou vai ficar ruim pra mim porque ele já sabia o que vinha pra cima dele agora Collor compadre Collor esse cara fudeu muita gente Helder muita gente não é pouca coisa não tá ligado esse cara é um coronelzinho que mano assim desde que ele nasceu ele já nasceu usurpando pilhando e botando pra foder com os outros tá ligado então é natural que agora ele tenha que enfrentar umas consequências disso e você imagina que delícia se a esquerda já tá em festa com isso aí você imagina o dia da prisão dele que ele for lá vamos senhor vamos lá abaixa aí caderno vai no caburão será que ele vai ser algemado eu não sei cara eu não sei geralmente esse tratamento não é usual com branco rico depende muito do teu CEP é muito usual com pretos e muito usual com brancos que tem um CEP desvalorizado aí pode até acontecer você for branco e morar num CEP ruim mas com o Collor eu ainda quero pagar pra ver verdade você lembrou de algo muito importante quando houve o confisco das poupanças quanta gente não se matou quanta gente não se suicidou nesse país e a prova tá aí o Collor ainda estar vivo prova que o país é muito pacífico porque é um cara que causou muitos danos muitos males a vários pais de família várias pessoas que tinham uma graninha guardada que tava pra comprar uma casa que tinha acabado de comprar uma casa financiado ou sei lá o que ou tinha sua empresinha com uma reserva ali e perdeu tudo perdeu absolutamente tudo gente que nunca mais se recuperou tá pessoa que nunca mais recuperou teve alguns que conseguiram dar a volta por cima outros não então esse é assim na nossa história um dos sujeitos mais nefastos que nós tivemos na política e mesmo que não seja pelo motivo certo ele tá pegando aí uma caninha agora 73 não sei quanto tempo ele fica não sei como que vai ser o estilo da prisão porque isso aí também tem tudo a ver com a idade né com a idade a pena cai você tem algumas benesses tudo bem a gente não é contrário a isso faz parte também mas ele tem que pagar por alguma coisa que seja por isso Fernando Collor aí então estará preso em breve vamos lembrar aqui que durante a a candidatura a presidência do ano passado o Bolsonaro elogiou o Collor em Alagoas falou que é um homem que luta pelo interesse do Brasil eu não sabia que o Fernando Collor tinha mudado o nome dele pra Brasil você sabia disso? não como é que é a história? não, não ele falou o Collor é um homem que luta pelo interesse do Brasil eu não sabia que o Collor tinha mudado o nome próprio para Brasil agora é Brasil Collor de Melo o nome dele? exatamente é só pelos próprios interesses e o Bolsonaro é um filhotinho de Collor também satisfação está integrando essa comitiva o nosso senador Fernando Collor também um homem que luta pelos interesses do Brasil e também em especial do seu estado isso significa que aqui no Piau está sendo dado o primeiro passo a água do São Francisco pelo canal do Sertão chega finalmente ao Piau e a Piranhas e isso nós devemos ao presidente Jair Bolsonaro e o presidente da República é o líder político da nação como líder político da nação ele tem que fazer política e política pelos canais institucionais são os partidos políticos e os políticos não podemos fugir disso ele ao negar os partidos políticos dizendo que não negocia colocando reduzindo o entendimento de alto nível de como participar os diversos partidos de uma composição de governo ele reduzindo isso a uma mera negociação ele volta assim àquela prática chamada toma lá da cá que era deletéria aquela prática não pode persistir esses entendimentos tem que ser mantidos à luz do dia a visão de todos e no nível que se espera de um governo então por isso que eu disse que como aconteceu comigo que dei pouca atenção a esse meu entendimento com o Congresso Nacional e sofri o que eu sofri o meu impedimento e daí tirei uma lição e tirei também uma conclusão governo que não tem maioria parlamentar no Congresso Nacional no sistema presidencialista ele não consegue terminar o seu mandato então esse filme é que eu me refiri eu já vi essa falta de entendimento com o Congresso Nacional eu já vi e já vi no que isso isso redundou e eu não gostei do que vi e não gostaria e não gosto que isso não tenho nenhum gosto que isso aconteça novamente agora é claro que o presidente da República tem que ajudar um pouco ele cria conflitos nada as coisas mudaram muito rapidamente depois de dois anos o Collor já era um grande amigão do mito é claro ele ajudou inclusive o Bolsonaro a não cair como ele imaginava como ele previa que poderia acontecer esse Obrigado.